E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer um sanduíche para viagens Se você vai pegar o carro, você vai viajar e você precisa fazer um sanduíche, ok pessoal? Vou dar uma dica muito boa pra você fazer esse sanduíche pra viagem A primeira coisa que eu quero entrar em questão, eu vou ser rápido, ok? A primeira coisa que você tem que entrar em questão é o seguinte Quanto menos você parar pra comer essas coisas na viagem, mais tempo você vai economizar da viagem, ela vai durar menos Então várias paradas podem consumir cerca de 1 a 3 horas de uma viagem, ok? Então é importante que você só pare pra abastecer e pra fazer um xixi de vez em quando, é um número 2, ok? Então eu vou mostrar pra vocês como fazer um sanduíche para você parar o mínimo possível Pra você não ter nem que parar pra comer, parar pra nada, ok pessoal? Então vamos lá A primeira coisa que você vai precisar é ir na padaria, você comprar pão, ok? Você compra pão no dia anterior que você for viajar Ou no dia que você for viajar, mas preferencialmente pro pão não ficar muito duro, né? Você compra o pão, pão francês, ok pessoal? Aí, depois que você comprar pão francês, você vai fazer o seguinte Você vai cortar o pão francês, ok? No meio, ok? Abrir ele Aí você vai comprar queijo também, entendeu? Então você já deixa o queijo comprado E você vai fatiar o compra já fatiado e coloca no pão, ok? Segunda coisa que você pode comprar é peito de peru, pessoal Pra fazer o sanduíche, pra dar uma proteína a mais, ok pessoal? Eu já viajei várias viagens e eu não senti tanta necessidade de uma proteína mais pesada como carne, ok pessoal? Então pra mim o sanduíche só com peito de peru já basta, ok pessoal? Então, você pode fazer, você pode comprar peito de peru, você pode comprar também presunto, ok pessoal? Se você realmente sentir que tá precisando de uma proteína Você pode fritar, no dia anterior você frita um bife E aí você coloca ele bem sequinho, ok pessoal? E aí você tem que fritar e deixar ele bem sequinho, entendeu? Bem durinho, se for pra uma mulher comer, você talvez deixe ele um pouquinho com mais água Mas deixe ele bem sequinho, ok? Por que é necessário que você deixe sequinho? Porque o pão não pode pegar umidade, ok? Se ele pegar umidade ele vai ficar melequento, ok pessoal? Então, eu preferencialmente, eu não necessito nas viagens de frango, de carne, ok? Então eu já como peito de peru, o queijo, aí coloco uma fatia, duas fatias de mussarela, duas fatias de peito de peru E também uma coisa que eu acho interessante é colocar um salame, porque dá uma nutrida mais no sanduíche Dá uma reforçada, ok? Mais no sanduíche Que gordura é muito importante pra dar energia, né? Porque só o açúcar, só a proteína não dá tanta energia, né? E aí você coloca um salame, ok? Então vai ficar assim, um pão, queijo, peito de peru, ou presunto, salame, ok? Eu não gosto muito de presunto, porque ele é muito aguado, ok? Então é melhor uma coisa mais sequinha, como um peito de peru Aí coloco salame, e aí depois você põe um orégano, pessoal Aí você põe um orégano em cima, não passa azeite, não passa nada Aí você pega com a mão, você faz uma pressão pra ele ficar bem pressionado E aí você enrola com papel filme, ok, pessoal? E aí, geralmente uma viagem de 11 horas, você vai gastar pelo menos assim, pra você ter uma segurança Uns seis pães por pessoa, ok, pessoal? Só pra assim, só pra você ter uma segurança, um limite bem grande, assim Pra você não passar fome, entendeu, pessoal? Uns seis, se você tiver uma massa corporal muito grande, você pode trazer até oito Mas seis já dá uma segurança legal na viagem, ok, pessoal? Seis a oito por aí, ok? E é por pessoa, ok, pessoal? Pra você almoçar, pra você jantar, pra você lanchar lá dentro do carro, ok, pessoal? Então você calcula quantos pães você vai fazer pra cada pessoa E aí você faz esses pães, e é importante, pessoal, que você não coloque tomate, ok? É importante que você não coloque tomate Vou até digitar aqui o tomate Por que você não deve colocar tomate? Porque, pessoal, o tomate tem noventa e tantos por cento de água Quando você apertar o pão e o tomate vai ali dentro Beleza, você coloca dentro do saco, leva pro carro Daqui a duas, três horas, você tá dentro do carro lá da venda, você vai comer Cara, você vai abrir o pão, vai tá pura água, cara Você não vai conseguir comer aquele negócio Aquele negócio vai tá uma pasta, entendeu, pessoal? Então não coloque nada ali, que o pão tem que ficar bem sequinho Essa é a grande dica, ok, pessoal? E aí você também, no outro sacolo, você coloca refrigerantes Eu preferencialmente gosto de comprar uns três guaranás de 600ml Mais umas duas cocas de 600ml E eu levo uma garrafa, dois litros de água Ok, pessoal? Levo uma garrafa, dois litros de água Assim, eu tô preparado pra qualquer coisa que acontecer Qualquer problema eu já tenho o meu estoque Ok, pessoal? Então, além disso, você vai ter um saco com pão Um saco com os refrigerantes com a água E outro saco importante, pessoal, é você levar outro saco pro lixo Porque quando você tira o papel firme, ele vai ficar aquele lixo Vai ficar aquelas tampinhas Caixinha de suco também que você pode levar Aquelas caixinhas de suco pequenininhas Você pode levar também aquelas sufrash E aí você pode levar e aí você toma dentro da viagem e tal, não sei o que E aí você joga fora E aí você vai ficar com o lixo Então é bom você levar uns saquinhos pra você deixar amarrado e jogar o lixo Aí quando você for parar, você conta, fala assim Pessoal, pit stop, Fórmula 1 aqui Vamos parar, abastecer, fazer um xixi e vamos embora E esse é o importante, fazer essa brincadeira do pit stop do Fórmula 1, ok Inclusive a criançada adora E aí você, pessoal, você vai poder viajar tranquilo A viagem vai ser rápida, isso que é o mais importante Você não vai ficar esgotado Porque, cara, esgota demais você parar num lugar pra comer com jeito estranho Sabe? Outro universo, outra coisa, entendeu, pessoal? Então, o importante é parar o mínimo possível Ainda mais que é muito caro esse restaurante Oito reais um pão de queijo Seis reais uma Coca-Cola Um negócio assim de louco, entendeu Então, essa é a minha dica aí pra você que vai viajar Espero que tenha te ajudado Se você gostou, dá um like aí no vídeo Valeu, galera, muito obrigado, falou